Muito boa noite a todos e antes de fazer cumprimentos mais particulares, quero aqui referir um comentário que fiz numa intervenção pública aqui há uns dias e do qual me lembrei agora quando ouvi esta velha Lisboa. E o comentário foi o de que um dia destes a marcha da Alfama ou da Moraria terão que treinar na Trafaria, isto porque efetivamente os residentes em Lisboa estão a ser expulsos e sobretudo destes bairros mais tradicionais e do centro de Lisboa. Mas eu começo por cumprimentar o Presidente do Partido Social Democrata, Pedro Pascoelho, e cumprimento agradecendo a confiança que depositou em mim para esta tarefa que é uma tarefa difícil, mas é particularmente difícil porque tenho um antecessor de peso que é Pedro Santana Lopes, que está aqui, que eu agradeço a presença. Foi um Presidente da Câmara com uma visão estratégica para Lisboa, com uma visão estratégica humanista e progressista, como há pouco o José Eduardo Martins referia. Deixou obra em Lisboa e disso nós muito nos orgulhamos. E depois vou cometer aqui uma inconfidência. É que tenho que confessar que o Partido Social Democrata desejou em primeiro lugar que o candidato fosse Pedro Pascoelho, mas isto não pode ser dito em voz muito alta, nem todos podem ouvir. E teria sido uma grande honra, eu confundo primeiros ministros do PSD, isto acontece, cada um com as suas características tem alguma dificuldade. E depois são todos Pedros. Isso também dificulta, de certa forma, poder distinguir. Bom, mas efetivamente teria sido uma grande honra termos Pedro Santana Lopes como candidato à Câmara Municipal de Lisboa, mas está hoje no exercício de funções que são muitíssimo relevantes para a cidade de Lisboa e que, por isso, são tão ou mais importantes do que as funções que iria exercer enquanto Presidente da Câmara de Lisboa. Se concorresse e ganhasse, como eu vou concorrer e vou ganhar. Cumprimento o José Eduardo Martins, eu também estou um bocadinho nervosa, nós combinámos que dizíamos os dois isto por ocaso das coisas correrem mal, já tínhamos feito um prévio aviso, também estou um bocadinho nervosa, mas com a presença dos Pedros uma pessoa enerva-se, não é? A questão é tão simples e há muita gente que se enerva com a presença de ambos, que se enerva muito mais do que nós e que dorme pouco porque os Pedros existem, é assim, têm que viver com isso e vão viver muitos e bons anos com isso. Cumprimento, naturalmente, o José Eduardo Martins e agradeço este apoio que tem dado, que tem sido um apoio muito confortante durante este período de pré-campanha eleitoral. Muito obrigada. É com muito gosto e com muita honra que concorrerei consigo ao lado, José Eduardo. Muito obrigada. Cumprimento depois, cumprimento também, cada um, não vou dizer todos os nomes, já foram ditos, mas cada um dos candidatos a presidente das 24 juntas de freguesia de Lisboa. Estão aqui 23, todos perceberam que foi chamada Cristina Lobo Antunes e que não subiu ao palco, tinha já há bastante tempo férias marcadas e por isso não está cá hoje, mas está cá hoje em espírito e completa o elenco destes 24 maravilhosos candidatos às juntas de freguesia de Lisboa. E eu não quis deixar de referir a Cristina porque aquela visão que tiveram dos 24 candidatos com 3 mulheres, com a Cristina sempre são 4, mas não se preocupem porque as listas depois serão completadas com esta sensibilidade também da diversidade que é a diversidade feminina que compõe o nosso tecido social na cidade de Lisboa e que é até maioritário na cidade de Lisboa. A população de Lisboa tem cerca de 54% de mulheres, o que significa que nós somos mais do que eles na cidade de Lisboa e temos que estar representadas, até porque Lisboa é uma senhora. Mas voltando a dirigir-me a si, Pedro, para agradecer agora de forma mais formal e incisiva a confiança que depositou na minha candidatura à Câmara Municipal de Lisboa, tendo consciência que a tarefa que tenho pela frente, da qual muito me orgulha, não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa fácil durante o período de campanha, mas também não é uma tarefa fácil quando eu ganhar a Câmara Municipal de Lisboa, exatamente por todas as questões que foram aqui apontadas, tanto pelo Pedro Passos Coelho como pelo José Eduardo Martins, que é o estado em que a cidade se encontra, mas nós, como disse Pedro Passos Coelho, nós no PSD estamos sempre disponíveis para os grandes desafios e temos sempre, perante as maiores dificuldades, um maior sentido de responsabilidade, que é o que caracteriza o PSD, a social-democracia e o PSD, o Partido Social-Democrata português. E nós somos um grande partido, o maior partido português, com o maior grupo parlamentar. Aproveito para cumprimentar, por um lado, o Luís Montenegro, já com saudades, por outro lado, o Hugo Soares, com esperança e com consciência de que fará um excelente mandato que se inicia hoje mesmo. Bom, mas somos o maior partido português, temos o maior grupo parlamentar, ganhámos as últimas eleições, ganhámos as últimas eleições no Conselho de Lisboa. Há 17 anos que não ganhávamos as eleições no Conselho de Lisboa, ganhámos em 2015 as eleições legislativas no Conselho de Lisboa. Isto significa que os eleitores de Lisboa confiam em nós. E confiando em nós, estão disponíveis para esta candidatura e eu espero poder chegar com a minha voz e com a voz de toda a equipe que me acompanha aos cidadãos de Lisboa para que possam ouvir as nossas propostas, propostas que são diferentes daquelas que têm sido as prioridades deste Executivo Camarário. Mas, dizia eu, somos um grande partido, somos o maior partido em Lisboa com resultados efetivos, porque os resultados são os das eleições, somos o maior partido em Lisboa neste momento, mas somos também um grande partido de intervenção cívica. Somos um partido de responsabilidade, somos um partido de coesão, somos um partido social-democrata, verdadeiramente social-democrata. Somos um partido de causas, um partido que se entrega às causas e neste momento a minha causa é Lisboa, como disse o Presidente do Partido. Mas é uma Lisboa verdadeiramente para todos, uma Lisboa verdadeiramente para todos. É com muito orgulho, com muita ambição e com muita vontade que irei combater por todas as formas legítimas e lícitas para que possamos governar a cidade de Lisboa depois do dia 1 de outubro. E como dizia o José Eduardo Martins, não o farei por mim. Estou aqui com humildade para servir Lisboa, para servir os lisboetas, para servir as pessoas que precisam que alguém tenha uma visão estratégica diferente daquela que tem sido levada a cabo por este Executivo Socialista de 10 anos que abandonou as pessoas. Nós, Partido Social-Democrata, sempre que somos chamados à governação, seja do país ou da cidade, somos chamados em momentos críticos, precisamente porque é nesses momentos críticos que as pessoas precisam mais de nós e nós garantimos resultados efetivos. Falou há pouco o Presidente do nosso Partido, Pedro Passos, fez aqui uma referência àquilo que tem sido o tratamento dado pelo atual governo a algumas matérias e designadamente à questão do empréstimo ao fundo de resolução. E fez a referência ao facto de, noutros momentos, outros cheques terem sido passados e depois não havia dinheiro para pagar. Pois a Câmara Municipal de Lisboa está a caminho disso. E está a caminho disso porque está numa tentação de endividamento permanente que só foi travada recentemente, exclusivamente porque o Tribunal de Contas interferiu e não admitiu a contratação do empréstimo nos montantes pretendidos pela Câmara Municipal de Lisboa. Eu estou a fazer esta referência porque há aqui uma matriz que é idêntica, seja no Governo, seja no Executivo Camarário, há uma tentação de endividamento que depois é suportada pelos contribuintes, no caso de Lisboa, pelos contribuintes em Lisboa. E nós temos que estancar essas derivas para depois não ter o PSD que ir resolver problemas mais graves e complexos como aqueles que herdámos no passado e que resolvemos com mestria, competência e muita responsabilidade. Mas aquilo que eu quero para a Câmara é uma dedicação total ao serviço desse bem maior que é a vida das pessoas. A vida das pessoas tal como elas querem viver. A vida das pessoas tal como a querem construir. A vida das pessoas com os seus sonhos, com as suas ambições, com a sua liberdade de escolher. Nos últimos anos, muitos portugueses e portuguesas, como já foi aqui referido, perderam o direito de escolher viver em Lisboa. Foi-lhes roubado o sonho que outrora era uma realidade. Foi-lhes roubado o sonho de poderem viver em Lisboa. Viver perto das suas famílias, viver nos bairros onde nasceram, onde cresceram, onde namoraram, onde casaram, onde estudaram e para onde projetaram o seu futuro. Esse sonho ou essa realidade foi-lhes roubada. Mas isto não aconteceu por obra do acaso. Vários fatores influenciaram esta nova circunstância da cidade de Lisboa. Desde logo, as políticas seguidas pelo Executivo Camarário nos últimos 10 anos, que fez uma aposta forte em quem nos visita, como dizia há pouco o Presidente do nosso Partido, deixando para segundo ou terceiro plano, como se de um dano colateral se tratasse, como dizia há pouco José Eduardo Martins, as pessoas que aqui vivem e que aqui querem viver. Lisboa tem perdido população a um ritmo alucinante e continuará a perder se não forem lançadas políticas que tenham como objetivo criar condições para quem quer viver em Lisboa, para que o possa fazer com qualidade e com condições de sustentabilidade. Lisboa é uma cidade atrativa, tem excelentes condições para quem nos visita. O turismo é um motor da economia da cidade que queremos manter e que queremos fomentar, sobretudo porque a economia gera receitas que permitem investimento nas condições de vida das pessoas que aqui vivem e que aqui querem viver. A visão estratégica com que me apresento para Lisboa aposta forte na conciliação entre Lisboa cidade atrativa que capta investimento e economia e Lisboa serena que oferece a quem cá vive boas condições de vida compatíveis com os rendimentos dos portugueses. A estratégia que proponho para Lisboa tem como objetivo compatibilizar os diversos interesses públicos e privados que coabitam na cidade. tem como objetivo minimizar os conflitos latentes no seio da comunidade, envolvendo todas as componentes da cidade, sejam atores socioeconómicos, sejam representantes de comunidades residentes. Lisboa, como atrás referi, é uma cidade fortemente atrativa para quem nos visita e deve continuar a ser, mas deve estabelecer como prioridade garantir equidade e qualidade de vida aos seus residentes, apostando em políticas de permanente reforço e de coesão social e territorial. Como muitas outras cidades portuguesas e europeias, Lisboa vive um momento de crescimento já consolidado no setor do turismo urbano. Este é um resultado de uma cidade que se tornou cosmopolita, que se apresenta com as suas características físicas e culturais, que se apresenta com as suas características humanistas e universalistas, que se apresenta com as suas gentes, as suas gentes que somos nós, acolhedores, generosos, disponíveis. O nosso património histórico e contemporâneo, a nossa vida cultural e urbana, a nossa porção de tejo que temos, que tenho aqui atrás, o nosso clima, as nossas gentes, constituem a nossa identidade. E a nossa identidade constitui o glamour de Lisboa, que nos coloca num elevado lugar, no pódio da competitividade e da atratividade turística. Neste quadro de Lisboa, a tentação é privilegiar infraestruturas como os aeroportos, Pedro Passos Coelho referiu precisamente algumas lacunas nesse investimento, o cobertor não chega para a cabeça e para os pés, mas privilegiar infraestruturas como os aeroportos, terminais marítimos e equipamentos turísticos. A tentação é embelezar a cidade para que os turistas que aqui vêm passar uns dias possam usufruí-la. E esta aposta deve ser feita. Mas, e aqui realço, mas, mas, não nos podemos esquecer que o nosso glamour resulta da nossa identidade. Não nos podemos esquecer que o turismo, que é uma muito relevante fonte de economia para a cidade e de receitas para o domicílio, para o município, é atraído pela nossa identidade, que devemos preservar, desde logo, fixando as pessoas na cidade de Lisboa. Sobretudo, não podemos esquecer as nossas prioridades. Com recursos escassos, temos que optar por uma distribuição equitativa, apostando numa cidade feita à medida do cidadão e do seu cotidiano. Temos a responsabilidade de uma gestão de recursos rigorosa e equilibrada, há quem não saiba o que isto é. Sustentável, apostando no desenvolvimento humano, social e económico, sem segregação de nenhuma das partes que integram a comunidade que é Lisboa. Temos a responsabilidade de fomentar a confiança do setor privado, enquanto elemento crucial para o desenvolvimento da cidade. Temos a responsabilidade de garantir condições de estabilidade ao cidadão empreendedor, de forma que este possa sentir-se parceiro de um projeto coletivo que é Lisboa. Temos a responsabilidade de garantir condições de transparência e de celeridade adequadas às exigências e à dinâmica da vida contemporânea. E estas apostas fazem-se com uma visão estratégica, com uma dinâmica sustentada em projetos urbanos sustentáveis e equilibrados financeiramente, com uma rigorosa gestão de recursos focados para a qualidade dos espaços, das atividades, dos serviços que prestamos. Mas estas apostas fazem-se dirigidas, sobretudo, às condições de vida das pessoas, mas de todas as pessoas. E olhando a cidade, olhamos a diversidade que a compõe. Lisboa é uma cidade de geometria variável, o que nos impõe uma visão estratégica assente em linhas programáticas que se orientem para a resolução de problemas concretos de cada grupo, de cada bairro, de cada parte que compõe Lisboa. A Câmara Municipal de Lisboa tem que atuar a várias velocidades, ao ritmo da urgência dos problemas com que as pessoas se confrontam no seu cotidiano. E os problemas são muitos e são diversos. Desde logo o problema da habitação. A habitação a custos sustentáveis, naturalmente. Precisamos de resolver o problema da habitação a custos sustentáveis, seja para compra, seja para arrendamento. A Câmara tem que defender políticas para a habitação que permitam equilibrar o mercado e colocá-lo em patamais verdadeiramente realistas e apetecíveis. Passando por Lisboa, encontramos um enorme número de prédios devolutos e vazios. Alguns são propriedades da Câmara. José Eduardo Martins referiu exatamente isso há pouco. Alguns são propriedade da Câmara, que é o maior proprietário de Lisboa. Defender políticas de incentivo a que o imobiliário seja efetivamente reabilitado e não meramente anunciada a sua reabilitação, é uma prioridade estratégica. A par dos prédios devolutos continuando a percorrer Lisboa, encontramos zonas de Lisboa abandonadas, sem construção, sem solução, sem função, sem função nem económica, nem social, nem privada, nem pública. Lisboa pode crescer, pode crescer em oferta de habitação. Para isso, basta definir como prioridade políticas e medidas de incentivo à colocação no mercado dos imóveis disponíveis, reabilitados, ou à promoção da construção que aumenta a oferta, alargando a cidade para onde ela está deserta e abandonada. É preciso também garantir aos proprietários confiança e estabilidade, para que escolham colocar no mercado da habitação os imóveis de que são proprietários para o mercado do arrendamento. Mas muitas outras medidas de incentivo a que as pessoas da classe média, a que os jovens se fixem em Lisboa, devem ser prioridade na governação, no governo da cidade de Lisboa. Desde logo, o estabelecimento de políticas e medidas que libertem as pessoas de custos excessivos que a cidade capital comporta, sejam de natureza fiscal, sejam de outra natureza. Por isso, estabeleci como prioridade para o meu mandato a ação social, apostando no incentivo à criação de creches, ATLs, centros de dia, investida em centros de saúde e em equipamentos que permitam às pessoas uma vida de proximidade nos seus bairros, nas suas freguesias e na sua cidade. Mas faloei... Mas faloei com sustentabilidade, sem endividamento a longo prazo, sem endividamento que venha a onerar os nossos filhos, os nossos netos, as gerações futuras. O estacionamento e a mobilidade e os transportes públicos constituem problemas que com este Executivo Camarário, o atual Executivo Camarário, tendem a agravar-se. Nos últimos anos, a Câmara Municipal de Lisboa tem retirado lugares de estacionamento sem apresentar alternativas. Anuncia parques disso a Azores à Porta de Lisboa, mas não os concretiza. Nos últimos anos, a Câmara Municipal de Lisboa tem diminuído as faixas de rodagem sem apresentar alternativas. Nos últimos anos, já há quase dois anos, nos últimos, já há quase dois anos, com a reversão da concessão da Carris e do Metro de Lisboa e com as cativações, a Câmara e o Governo são responsáveis por um cada vez pior serviço público de transportes na cidade de Lisboa. E para financiar o déficit operacional da Carris, que sabemos que é também um preço a pagar ao Partido Comunista, como dizia há pouco, há pouco o Presidente do Partido dizia que não há negócios da China e eu aqui direi que não há almoços grátis. E há um preço a pagar ao Partido Comunista e também ao Bloco de Esquerda. E para financiar exatamente esse custo operacional da Carris, a Câmara recorre às receitas da E-mail, sobrecarregando de forma desmedida os que vivem, trabalham, estudam e passeiam em Lisboa. A E-mail faturou em 2016 31 milhões de euros. Há 15 dias atrás houve uma transferência na ordem dos... na ordem, não, no montante dos 15 milhões de euros da E-mail para a Carris. Para financiar intervenções e obras, sempre, sempre, nas mesmas zonas de Lisboa, porque há zonas de Lisboa esquecidas, não terão o glamour, não o nosso glamour, que é o glamour da identidade de Lisboa, mas o glamour que este Executivo Camarário entende privilegiar, mas para financiar intervenções e obras sempre nas mesmas zonas de Lisboa, a Câmara recorre a empréstimos, ao aumento de impostos, de taxas e de tarifas. Não terminaria hoje aqui, e já é tarde, se continuasse a elencar os problemas do cotidiano de Lisboa, os problemas que, como Presidente da Câmara de Lisboa, irei resolver. Lisboa está bonita, Lisboa está bonita, certo que sim, certo também que é uma beleza de geometria variável, conforme onde se escolha passar. Lisboa está mais bonita ou menos bonita? Há mais investimento ou menos investimento? E esta Lisboa de geometria variável tem que ser tratada com a percepção de quais são os mais vulneráveis e aqueles que precisam, em primeira instância, em primeira linha, do nosso apoio, do apoio da Câmara Municipal de Lisboa e das Juntas de Freguesia e também da Assembleia Municipal. A 19 de Julho de 2017, que é hoje, há ainda bairros não legalizados na cidade de Lisboa. Uma cidade escondida não é aquela cidade que se vê todos os dias e que é apresentada e que ganha prémios. Essa cidade que ganha prémios com os quais nós nos congratulamos e orgulhamos, tem também outras zonas da cidade e, como eu dizia, a 19 de Julho de 2017, há ainda bairros que não estão legalizados. De pessoas que esperam há muitos anos um olhar justo e eficiente na resolução de um problema que é essencial na vida de cada um. Em dez anos, estas não foram as prioridades do Executivo Camarário, mas comigo serão, comigo serão estas as prioridades da Câmara Municipal de Lisboa. E termino, e termino, hoje, hoje, dia 19 de Julho de 2017, com uma referência à Francisco Sá Carneiro, porque hoje faria 83 anos. e refiro citando-o, a pessoa é a medida e o fim de toda a atividade humana. É a política e a política tem que estar ao serviço da sua inteira realização. Ao cidadão, o Estado deve dar mais em troca do que lhe pede, ou pedir menos do que aquilo que está em condições de reciprocamente lidar. O que eu peço aos cidadãos e leitores em Lisboa é que vão votar, que não se demitam da sua condição de cidadão, que participem na escolha que se fará no dia 1 de outubro, porque há diferenças manifestas entre os programas e as visões, aquelas candidaturas que têm visões, mas seguramente que a minha visão estratégica é muito distinta da visão estratégica do meu adversário que é Fernando Medina. O que eu prometo hoje e aqui é que farei diferente, muito diferente. Farei por uma senhora Lisboa. Obrigada. 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 Obrigada.